Começou, dama com o Michael. O torneio é de rápidas, isso? Não, mas não dá pra acreditar. Vamos jogar um peão-dama com o Michael. Pede pra entrar, Giovanni. Não, ele tem que revelar o nome dele. Eu tenho o curso do Senai, serve? Vou jogar C4. Tá. O que o Michael será que joga contra a peão-dama? Posso jogar o Mainz ao Índia? Chamar o Mainz ao Índia? Posso jogar o velho e bom cavalo F3? Pode comentar sobre as partidas? Pois não? É uma honra. Vamos jogar G3, vamos acelerar uma Catalan aqui. Deu check ao Jobs D2? Tá todo mundo verde no chat, é verdade. Número de cavalo F3. Acho que dá uma C2, tá bom? Não sei o que fazer no meio-jogo, como desenvolver as peças. O que você recomendaria pra mim treinar agora? Exclamação em livros, tem umas recomendações de livros. Eu tô pra fazer um artigo novo, já faz tempo também. Mas uma coisa que te ajuda muito é você ver partidas. De preferência em livros, mas você até pode ver no YouTube. Alguém te mostrando uma partida. Mas ajuda muito você ver em um livro. Teori? Teori Zavatsky? Não era o nome do maluco lá. Teori ele quis dizer, eu acho, né? Torre 8. Vamos curioso o Maicon aqui. Vamos jogar B3. Não, aqui eu jogo... Torre 8. Vamos jogar B3. Pra preparar com a volta do C3. É legal jogar rápidas, né? De 10 minutos. Aqui normalmente ele tem que fazer B6 rápido. Bem rápido. Ibs faz C6 pra botar pressão aqui. Ou B6, B7, cavalo, BD7. Esse é um lance que não ajuda muito, Torre 8. Isso, é isso mesmo, João. Normal é B6, B7. Torre 8 não ajuda muito na posição aqui do Maicon. E B3 aqui é importante pra tentar fazer esse. Porque se eu faço direto esse, ele realmente pode tomar o peão. Quais vontade de jogar G3 nesse jeito aí. É questão de ordem só, Giovanni. Não tem muita diferença. Aqui você já define o G3, né? Você facilita um pouco uma Benone, por exemplo. Mas vantagem mesmo não vai ter muito pro preto. Eu acho que é a única... O único detalhe tem essas Benones. Porque D5 você pode transpor normal, claro. E check... O check às vezes muda alguma coisinha se você jogar com o cavalo D2. Mas se você jogar esse, esse, bispo, vai ficar muito parecido. Vai ficar uma transpondo, né? Mas é verdade, o pessoal que só joga o cavalo F3 primeiro, né? É, aqui a B6 é importante. Então, por exemplo, dando uma dica aqui... Uma dica aqui já pro Maicon. Depois que ele vê essa partida aqui. Depois que ele for ver a análise, né? Que eu tô fazendo aqui. Quando você vê muita partida... Se você tem o hábito de ver muitas partidas em livro... Partidas de grandes jogadores... Você sabe mais ou menos aqui que o pessoal costuma jogar B6. Independente de você estudou teoria da catalã ou não, tá? Porque aqui tem muita partida histórica. Muita, muita partida aqui de catalã. Com B6, B7, cavalo Bd7. Tem as linhas mais agressivas. Mas esse é um lance que seria muito raro nesse tipo de posição. Não tem nenhum problema sério esse lance, tá? Ele só não colabora muito com a posição. E vai ser um pouco inferior, né? Não é um erro grave, claro. Mas esse seria um exemplo bom. Por que é bom ver partidas, né? Você começa a pegar uns padrões. Interessante. Cavalo B6. Eu acho que eu consigo fazer uma B3 numa boa aqui. Ele incomoda meu peão. Mas assim, o DC4 já é outra decisão que não é legal aqui. É uma decisão muito comprometedora aqui pra ele, né? Ele tá me dando centro agora. C5 é possível, com certeza. Esse cavalo D5. Aí torre D1. Ele tá muito preso aqui, né? E como eu posso jogar o E4 ainda? O C5 não é um lance problemático. Então, a B3 também pode ser. Isso aqui, ele pode jogar C5 aí. Eu tô bem também tomando. Mas aí é outro tipo de posição, né? O C5 parece firme. Ó, o B5. Pode ser E4, mas não sei se tem pressa. O Rd1 tá bom aqui. Vou agradecer depois os subs. Boa noite. Ô, Rd1 tá bem? Sem muita análise? Deu o centro. É, não. Não é legal tomar C4, né? Alguém poderia vazar esse clube? Vai ter que ser aceito, né? H6. É, ele tá me dando bastante liberdade aqui, o Michael. O E4 é muito bom, claro. Porque expulsa o cavalo. Mas também fecha o meu bispo, né? Acho que torre B1. É um lance que jamais vai ser ruim, né? Um pouco preguiçoso, pela verdade. Queria muito, muito agradeço a torcer para o Inter de Milão na final. Não, eu não tava torcendo para o Inter. Eu queria que o meu primão fizesse um jogo legal, né? Eu gosto bastante do City. Mas eu ia ficar bem feliz se o Inter ganhasse por causa do primão, né? Claro. No fim, eu não vi o jogo. Acho que ele começou no banco, né? O primão. E se ele entrou? B5. Mas curioso. Eu tava pensando em Cavalecinho pra evitar isso, mas... Não sei. Jogou esse. Tomar aqui não é bom pra mim. Ele toma de A, abre a torre. Respira um pouco, né? Aí ele entrou. Acho que o Cavalecinho tem segurança natural. Eu suponho que você tava torcendo. Ah, tá torcendo, né? Não, eu gosto bastante do... Dessa onda do City, né? Ele estar destruindo tudo. É um time legal de acompanhar. Tá. E agora... Dá vontade de jogar E3, pra ser bem sincero aqui. A4 é um lance. Não sei se ajuda muito. O E4... Tem que ser E4, né? Eu tenho um lance muito aloprado aqui, que eu não vou fazer, mas ele é engraçado, porque é Cavalo A4 aqui. Se ele tomar, cai o Bispo. E se ele não tomar, eu jogo E4 e depois eu volto o Cavalo. E evito a troca. Mas é um lance de viagem. O G4, velho. Porque era o Cavalo D5? Mas ele toma, né? Cavalo B5 é ruim? Não, aqui não dá certo. Aqui? Mas ele toma. Ele tem que tomar agora pro conceito. Aqui mais um conceito que a gente aprende muito nos livros. Ele tem que trocar. Isso aqui não foi bom de novo. Isso aqui. Você tá sem espaço. Tá com falta de espaço. Tem que se livrar um pouco das peças. Tem que trocar um pouco de peça. Começo aqui. Vou jogar Bispo P3. Então, por isso que é legal jogar 10 minutos. Eu consigo até enxergar umas coisas legais aqui no jogo do Michael. Pra dar umas dicas, né? Pra ele. O Michael que tá sempre aí nas lives. Então, assim... Inclusive, me perguntaram isso no Instagram faz um tempo. Porque é cheio de perguntas, né? O que que... Se eu tenho 2.000, 2.100, 2.200 na internet, o que fazer? E eu falei que essa faixa de rating é muito esse estilo do Michael, assim. Que tem umas aberturas legais, calcula bem, joga firme. Faz pouquíssimos erros óbvios, né? Mas aí falta uma base clássica, né? E aí entra a coisa dos livros, do conhecimento de partidas. E aí você fica... Você fica bem mais consistente no jogo, né? Eu tô afim de começar a empurrar aqui F4. Eu tô com muita liberdade aqui, né? Porque se eu fizer um H3, se eu queria fazer um lance preguiçoso... Posso jogar também? Eu vou jogar F4. Tenho bastante liberdade aqui. Eu tenho dois núcleos do Krikor. Podia colocar o link do grupo na área de membros do Udemy. É, tem a... Na mensagem de boas-vindas tem o link. E você pode mandar pro mensagem seu número de telefone também. Essa área de membros eu não... Nem sei como é que é. Mas eu vou ver depois. Pra deixar esse link lá. Se facilitar, melhor ainda. Se facilitar, ótimo, né? Se eu tiver jato cavalo D7 antes, não sei. Talvez cavalo D3. Prefiro cavalo D3 mantendo. Isso, tá passiva. Tá, e agora de novo. Eu vou usar o mesmo conceito aqui. Eu não quero trocar peça. Então, cavalo D3 aqui faz todo sentido. Eu posso voltar pra cá também. Pra cá, aliás. Essa casa parece boa. E o Bispo vem pra F2 aqui. Esse é um tipo de lance que eu não consegui nem explicar. Mas é um lance... Pelo menos que na parte da época com menos tempo eu tenho vontade de fazer, assim. Cavalo B5 aqui é interessante, talvez. Não precisa, né? Isso aqui é pra sair de algum tema. Deixar o Bispo mais escondido, né? E o A4 acho que eu vou fazer daqui a pouco também. A4 aqui acho que é bom, inclusive, né? Porque eu posso ganhar essa casa também. Vamos fazer A4. Cavalo B5 de novo era interessante, né? Agora... A5 tem o seu interesse, né? Pra jogar sim, bloqueando. Vou jogar A5. Que é um lance que tem seus prós e contras, mas acho que é bom aqui. O Bispo é F6. Ele possa jogar, né? Mas aí é E5 e cavalo B4. Não, tá ficando muito apertado aqui, né? O A5 é pra ganhar essa casa aqui. Ele não tem A5 nunca mais. Mas assim, perder a pressão aqui também tem um lado negativo, né? Então não sei. Vou jogar Torre A1 pra não perder o peão. Eu quero botar o cavalo aqui agora, que eu acho que é uma casa boa. Eu falo muito pra vocês a coisa do bloqueio, né? Quando você bloqueia um peão desse jeito, ele fica muito bem o cavalo, né? Porque eu bato nos dois peões fracos. O peão não avança nunca mais. Mas assim, dito isso, a gente tá no meio-jogo com muita peça. Então assim, eu posso pendurar a qualquer momento aqui. Eu não tenho nada a mais. Eu tenho vantagens posicionais. Se eu entregar uma peça, eu vou perder a partida, né? Ou perder um, dois peões, sei lá. Então é uma vantagem que você precisa saber usar depois, né? E5 é interessante aqui. Permite esse. Aí eu tomo assim. Se ele tomar assim, eu tenho umas 10 de garfo, que eu não posso fazer ainda. Acho que eu vou jogar E5. É um lance que parece que ajuda ele um pouco. Mas acho que não ajuda muito, não. Até G4 aqui primeiro. Ah, perdi esse, né? Provavelmente eu não tenho pressa, né? Mas eu vou jogar E5, vai. Agora eu tenho que jogar E5. O plano correto era sido jogado... Ah, sim, mas é lá atrás, né, João? Bem lá atrás, sim. Vou trocar aqui, deixar esse cavalo aqui. Eu acho que ele tem que tomar sim, na verdade. É, então. Esse é muito perigoso. Até esse é interessante, né? Mas eu vou jogar F5 mesmo e G4. Eu dou essa casa, que eu não queria, mas... F6. Vocês vão ver o lance curioso. Mas acho que é E6. Não, não é bom pra ele, né? Ele tá muito sem espaço agora. G4 tá bom, reforçando. Eu quero preparar aqui um Dama C3 para o G3. Ele tem o Dama F4, mas não faz nada, né? Até Torre A3... Olha que lance legal, hein? Torre A3. Olha que lance legal, conectando a Torre com a lá do Rei. Ele pode tentar cavalo H7, cavalo G5, ou não vai muito longe, né? Então, aqui são muitas vantagens estratégicas, né? Na posição Torre A3, ela tem que ser bem legal. A Torre defende aqui, ela participa aqui também. Eu quero ativar meu Bispo agora. Agora Bispo G3. E agora eu libero a minha Torre, porque ele vai ter que perder o contato aqui nesse peão. Posso fazer H4 até, cavalo E4 eu dou o Bispo feliz da vida, né? Ah, tô levando golpe. Olha só como é difícil de xadrez às vezes, né? Aqui eu ganho o peão, só que eu tô levando um golpe, né? Bispo C5 aqui, porque tá caindo minha Torre em D1. Então você tem que estar sempre de olho no cálculo, né? Sempre de olho no cálculo. Não adianta só jogar... Nossa, ele tá muito sem lance agora, né? Agora H4 mesmo. Acho que ele não vai dar o peão. Seria uma tentativa interessante sacrificar o peão, né? E agora eu preciso preparar um G5 de algum jeito. Mas vai dar um certo trabalho ainda, né? Vou começar com o Bispo F4. Eu vou bispo D6, é uma casa boa aqui, né? Eu vou triplicar na coluna G agora. Ah, interessante esse, hein? Não vi esse lance. Tenho que voltar minha Torre pra uma casa passiva. Mas eu faço D1 F2 e D1 G3 aqui já já. O que a gente tá escutando? Waiting Silence. A Angra. Eu botei bastante Angra na playlist, né? Um tempo atrás aí. Vou jogar D1 F2 e D1 G3. Esse tipo de vantagens passa mais legal de se construir. Isso, é legal de se construir. Muitas vezes é difícil você transformar em pontos também, né? Tentei esse... Tem os dois lados. Dama G3 agora. Aí eu vou começando a evoluir o RH1. Ele já tá tentando passar a lança, né? Ele percebeu que ele não tem muito o que fazer aqui. Esse aqui é bem interessante, Bispo D6. Pra dar uma... Dificultar ainda mais na vida dele, né? Eu vou botar Bispo em D6. Ele não pode tomar nunca, né? Porque ele fica morto. Então é mais uma dor de cabeça pra ele. Eu vou preparar G5 aqui. A única coisa que meu IP1 tá caindo, que é um pouco chata, né? Mas xadrez rápido é outra coisa, né? Como a gente consegue... Pensar nos lances, fazer uns planos. A gente vai ver se era legal pra se damar A5 e cavalo D5. Porque tinha o cavalo por E7? Era mate? Entendi mais ou menos a ideia. Ele então tá aí. Ligadão. A dominadora estaria defendida, não? Não tá tão fácil ainda aqui concluir. É, mas agora ele solta mais aqui, né? Posso passar a torre pra cá, provavelmente? Vou preparar um G5 daqui a pouco. A torre também deu, entendi. Tá. Vou jogar bisco pra F3. Eu posso manobrar bisco pra cá também. É que você tem todo o tempo do mundo aqui, né? O rei vai entrar mais um tempo aqui. Só tô incomodado com esse peão em A5. G5 ele mandou. É uma tentativa, né? Eu vou tomar mesmo. Agora tem problemas em outros pontos aqui, né? Agora eu vou dobrar. É, ele acabou tentando explodir a posição, né? Vou entregar em D4, não tem problema. Agora eu dobro. Tá muito empacotado, né? E aqui eu jogo bisco P5. Eu tenho F6 também, né? Mas eu não preciso. E agora tá vindo esse, né? B4, bisco P5, cheque. B6, B5 deve ganhar também, né? Deve ser mate. E aí? Mate. Queria ter de bisco também, né? Valeu, grande Michael. No domingo pra amenizar a derrota do Vasco. Você é brabo. Obrigado. Olha, não tem maldade na minha pergunta, tá, Faria? Mas o Vasco perdeu de novo, não? Hoje? Não estou dizendo da maldade, tá? Agora pareça. Talvez um pouco de maldade. GG.